Olá pessoal, outra vez aqui o Miguel, desta vez com som bom. Uma das coisas que eu mais gosto deste jogo é a oportunidade de estratégia, de jogar com novas equipes, novas equipes de ataque, novas equipes de defesa. Eu já cheguei aqui à fase 21, já terminei com o Tridon no fim. Eu só não entendo é porque é que eles puseram este gajo sozinho como boss final. Ele causa 295 dano, muito bem, a 1 alvo, e todos os aliados recebem mais 23 de aumento por qualquer cura recebida por 4 turnos. Este sozinho não funciona, para que é que o puseram? Eu quero estas gajas, estas gajas é que me estão em falta para fazer tornados. Pronto, isto falta-me aqui 21 dias, a toda a gente, não é só a mim, para chegar ao fim e ganhar isto. 3 mais 2, 2 tropas. Vamos só aqui então, lutar contra este bacano, Poseidon, governante dos mares, 410 dano ao alvo. Todos os aliados resistem a novos efeitos negativos de mana por 3 turnos. Ora, Drake vai para o chapéu. De mana, de mana. Ah, de mana. Tipo... O Ancel. Todos os aliados resistem a novos efeitos que bloqueiam o uso de habilidades especiais. É. Bela merda, há de jogador. Eu... Eu não tenho. Vamos aqui. Azul, verde e amarelo. Preciso de roxos, preciso de vermelhos e preciso de verdes. Vai com a minha equipe básica. Contra títulos amarelos. Punga. Bora lá. Nem sequer vou usar os polis. Itens. Eu vou descer aqui este... Este bacanozinho aqui. Estou quase morto. E o som está muito alto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, pute de frit. Volgens mal. Tchau. 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 Fácil, 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 fácil. Com dois recuperadores. Facilinho. Com esta gaja. Em 122. Dominions. Vamos então. Pau, pau. Pau. Tchau. Ficar sempre num dos lados. Isto é monótono. Foi a Helena que matou o gajo. O que é que aconteceu ali? Foi o refletivo, não foi? Então. Vou tentar fazer aqui um diamante verde. É só fazer assim. Esperar que calhe ali. Também não. Vamos novamente. Não. Mas assim pode ser. Também não. Tentei. Vou arrebentar aqui. O ideal deste jogo é tentar fazer o máximo de combinações possíveis. Eu sei que os meus roxos dão muita. Dão muito dano. Portanto, tentei ir buscar roxos. Assim. Assim. Acho que sim que foi a Helena que matou ao bocado o gajo. E... Não sei se isto vem em outro turno, mas eu não me lembro. Tentar matá-lo só com gemas. Manter os especiais todos ativados. Ativados. Tchau. Ok. Chefe. Este pequeno... É do caraças. 4 mil. Então, vou fazer assim. Tiburtos. Deu em todos. Porque eles estão todos à beira. Então, ele agora tem defesa. 134 defesa. Espeito-lhe com a Helena. Mais 300. Mais 300. E a Hermitia. Mais 600. Já só tem 2 e 700. Muito bem. Então, vou tentar agora libertar... Aqui, caminho. Pelo meio. Preciso disto. Preciso deste caminho aberto. O gajo vai doer. Quantos turnos é que ainda tenho? 2. Ai, quebrãozito. Se fosse... Vou levar com tudo. Quem é que vai levar? Pufas. 1113. O que é que ele tem agora? Imuno e efeitos negativos de mana, turnos restantes e imuno e efeitos que bloqueiam as habilidades especiais. Nada de mais. Tchau. Vela da Sabina. E agora? Eu queria que tu te suicidasses. Será que vou conseguir? Não. Não. E vai sozinho. Já foste. Simples. Ora. 19, 10. Pepitas. 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 Nada de mais. Nada, nada, nada. Gastei 8 para ter 9 recrutas. Grande treta. Querem recrutas. É aqui que os vão buscar. Por apenas 4. Olha, eu vou fazer assim. Pum, 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 pum. Brincar com esta. Brincar com esta e com esta. E com esta. Vamos brincar. E com esta. Sai daqui, esta camarazinha. Pumba! O que é que eu vou fazer? Vou jogar aqui o verde para a direita. Oh Brienne, vá lá. Mostra o teu poder, estes gajos. Vais, vais. Olha para isto. Tem 600. Pumba! 300, 300. Eu não queria bater ali, pá. Só que agora tem mais 163. Oi! Anulou a Brienne? Anulou a Brienne? Anulou a Brienne? Não precisa isto. Ora, vamos lá. 122. 122. Não mata. Não. Mata. Não. Não. Morras. Epá. O que é que se passa? Estão-me verdes. Não consigo fazer mais. Quando um gajo que é verde, não é verde. Não interessa. Está bem. Então. Vamos lá fazer contas. 1387 XP. Isto... Para quatro energias. E são dez recrutas. Ok. O que é que aconteceu aqui? Depois eu tinha tirado a música. Porquê que estava a usar a música? Olha só. Que esta gaja. Não me vejo nenhum. As duas vezes. Mas olha só para esta defesa. Meia hora. Fogo. Não tenho gemas. Não consigo fazer nada. Tchau.